Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo Se inscreve no canal, POU! Aia! De Jê Ruivo tá hoje De Jê Ruivo tá aí Palavras bonitas não enchem meu bolso Também não faz a minha cabeça Se antes era humilhação Hoje eu tô a cara da riqueza Porque minha disposição Me tirou da casa da pobreza Hoje eu tô de robozão E o aquário dentro da carteira Vai na nota de C, tá ligado? Cansei De receber ordens de caracusas Mó pau mandado se achava o patrão Mas graças a Deus do Senhor Ouviu minha oração Fiz essa canção Cansei De receber ordens de caracusas Mó pau mandado se achava o patrão Mas graças a Deus do Senhor Ouviu minha oração Por isso Fiz essa canção Palavras bonitas não enchem meu bolso Também não faz a minha cabeça Se antes era humilhação Hoje eu tô a cara da riqueza Porque minha disposição Me tirou da casa da pobreza Hoje eu tô de robozão E o aquário dentro da carteira Agora na nota de C, tá ligado? Cansei De receber ordens de caracusas Mó pau mandado se achava o patrão Mas graças a Deus do Senhor Ouviu minha oração Fiz essa canção Cansei De receber ordens de caracusas De receber ordens de caracusas Mó pau mandado se achava o patrão Mas graças a Deus do Senhor Ouviu minha oração Por isso Fiz essa canção DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Fiz essa canção Não enchem meu bolso Também não faz a minha cabeça Se antes era humilhação Hoje eu tô a cara da riqueza Porque minha disposição